operando emprega rimas é meu emprego emprego deixa de falar pode falar os caras da em mim e agora eu insulto até o bruno martin vamo team vamo salve 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 batalha do ss pesado ae vamo 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 ae o beat é pesado e eu sou eficaz falaram que é gordo o beat é pesado mas o repeu é mais então cê tá ligado mesmo que cê vai passar veneno cê pensa pequeno e cê anda pra trás e outro cê nem é o gurupira mas fala que você manda bem meu parceiro é bem mentira então cê tá ligado que eu te quebro improvisado pra fazer tá assanhado cê sai cê não se vira então é muita fita por se assimilar é muita coisa boa agora aqui pra te contar porque eu sou sincero cê perdeu de 2 a 0 mas agora tá aqui por isso vou descolachar então bagulho é papo reto como se fosse confonto direto mas cê não ganha o prêmio hoje inverteu na tabela e é singelo hoje eu sou tipo Corinthians e cê fica que nem o Grêmio ai eu não combino com a mentira não se expande até porque a mentira até perna curta eu tenho um talento grande ai eu sou a frente sincero cara isso quer falar que eu perdi de 2 a 0 foi da batalha passada demorou firmão e você até falou que o refe é gordão você é gordo sim mas sabe que o refe é gordo é gordo e não é um talento grande Que mais trágica, que já tanta cem de massa corporal e zero de massa cefálica Aí, não dá pra você ser sincero Dele eu perdi de dois a zero, de você é três a zero Vão ter dó e vão tentar arrastar um terceiro Mas pode qualquer um que eu já te matei no primeiro Você é tipo Grêmio na moral Mas com as rimas de segunda divisão você é um internacional Vamos lá, vamos lá Barulho pra vima do Reféu Barulho pra vima do Leozinho Reféu Leozinho Leozinho, 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 recomeça Sem Grêmio nem nada porque ramela Não vamos falar de divisão porque sua rima não tá bela Ela tá feia agora e eu sou singelo Sua rima não tá bela mas cê parece com o belo Faltou descolorir o cabelo e eu não faço isso Porque eu sou o rap e o rap é compromisso Se eu sou o rap eu te expulso dele, cuzão Porque aqui cê não tem argumentação Cê quer falar de Grêmio, você quer falar de Grêmio Vou acabar com o seu pulmão, você fica sem oxigênio Aê! Eu vou chegar no tipo assim, nem preciso fazer isso O cigarro já faz isso por mim, sem maldade Você é fraco demais Aê filhão, agora você nunca foi capaz Eu não sou de me achar nem chegado Mas já que é os maiores campeões Daqui você é o segundo colocado É torcida do Rio Grande do Sul lá do Sul Então eu falo pra você nessa pegada que eu sou o disco internacional Você se viu, você morri no Riacho e hoje o seu corpo bem na Rio Então, cê tá ligado mesmo sem revanche? Torcida do Grêmio hoje cê sobe na avalanche Tá ligado mesmo que eu vou nessa parada? Na rima intercalada que você nunca abranche Então vou falar da intercalada Aqui nessa pegada, cê sabe que você não arruma nada Torcida do Grêmio cê tá sem prêmio E a torcida do Inter que eu te quebro com intercalada Vou falar todo mundo mesmo Cê tá ligado que nessa pegada que você fez feio Aê, eu vou te falando na pegada Você reclama Só que a Internacional foi a primeira a ganhar a Sul-Americana Vencerou, 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 vencerou Ai papai, hoje desempata Hoje desempata Queremos o maior campeão aqui Ele já é Não há mais, tem nove Ai, então não sei de nada essa merda Tô manjando porra nenhuma essa merda Se matem, se matem Ainda tô prontos Ei, 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 ei Vamos, última da noite família Uou, 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 uou Aê, é pra falar do Internacional, disse eu sei O Leozinho vai ganhar, ha, 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 te enganei Aê, cê tá ligado, é mesmo assim que faz E nesse talento, parceiro, cê nem é eficaz Vamos falar de time da Série A, rimando na moral Porque o que ele tem de talento, o Palmeiras tem de Mundial Zero, zero, zero Você é muito fraco, isso daí eu não tô lendo Não envolve o Palmeiras com a plateia Palmeiras e Mundial, só quero uma 51, que é boa ideia Então, cê tá ligado em nada, assim que é eficaz E seu talento de rima só vem a fax Demorou rimando, manda mal Palmeiras é porco e hoje eu vou ter que bater no animal Você manda mal, se liga que agora sem horrores Cê é tipo Corinthians, dois mundiais e uma Libertadores É animal, e eu sou vagabundo, é animal E seu close vai apanhar igual o Edmundo Cê tá ligado, Demorado, Edmundo é animal Seu acidente hoje vai ser pergadonal Edmundo, que eu conheço o jogador, então não vem de fincha Mas hoje sua mente fica torta, igual as pernas do garincha Aê, cê tá fugido, né, mané Eu faço mil flows em cima da instrumental, que nem o Pelé As pernas do garincha é torta e ninguém esperava Quanto mais ela é torta, muito mais ela é de brava Então, cê tá ligado, Demorado, Independente de que setor de lenda especial Vai se fuder, você não fez show Me explique uma coisa, o que ganha batalha é triple ou gol Aê, essa função, mesmo não gritando no motivo Pode fazer panela, porque o Leozinho é o objetivo Caralho, vai treta, bora Sem palavras, sem palavras Nada a declarar Aê, arrepiei, hein Nada a declarar, aí ó, arrepiou? Arrepiado, mas eu vou passar os dois Passa É sério Aê, familiar, vamos gritar pra um só Pra facilitar pra nós Escolhe o melhor aí, certo Que tá difícil pra caralho Barulho pras rimas do Reféu Barulho pras rimas do Reféu Reféu Aê, familiar, visivelmente, deu mais mal pro Reféu, certo? Reféu campeão da sexta-feira da sexta-feira da sexta-feira Aê, familiar, visivelmente, deu mais mal pro Reféu Contou não? Aê, familiar, visivelmente, deu mais mal pro Reféu Não contou Não queria falar o suficiente É que a batalha aqui é terça, ela foi sábado, foi dia diferente Eu não vou perder a chance, na moral Igualei você com o número de final Olha que legal Eu vou nessa questão Nove batalha Aqui é o pavilhão Será que cês pegaram essa fita? Eu esqueço Que nessa batalha eu sou o Camisa 12 Falo pra você nessa pegada eu tô sozinho Vai seguir o líder que ele sabe o caminho Não, falei errado Na moral, sozinho Vai seguir o vice que ele sabe o caminho Melhor fazer assim, que aqui nós dá trabalho Puta, sei que o vice nós tá longe pra caralho Então, independente com respeito Foi futebol quando perde é líder do mesmo jeito Aê, isso mesmo com certeza Nós veio pra ser a cura das portuguesas Tá ligado mesmo assim que fez com certeza Nós veio pra cobrar o que fizeram com a portuguesa Tá ligado mesmo que nós vence O futebol paulista tá contra o Fluminense Só que é independente na moral O bagulho não é futebol, isso é rap nacional Então, eu falo pra você não tá em perigo Mão satisfação fazer batalha com meu amigo Então, cê tá ligado, ninguém treme tio Mas hoje quem Brasil ganha a aldeia? Que eu zerei o game Parabéns, eleitor Zerei o game Parabéns por ter sido campeão Mas o mano aqui me chamou de pior Tô esperando cê pegar o mic e vim aqui fazer melhor Muito fácil desmerecer o meu trabalho Muito fácil tentar me botar pra baixo Muito fácil tenta que vim dar um esculágio Vem pegar o microfone e chega na final Chega e mande bem, não vai mandar mal Foi merecido só vitona, mas desanima Eu só grito pra que vença a melhor rima Eu torço pra isso todo dia aqui na aldeia Você venceu, eu não tô de cara feia Vai, sem maldade, cê chegou nos meus pés Mas falta uma porque cê tem 9 e eu 10 Lógico se encontrou Mas aí irmão, valeu pra todo mundo que colou E pra quem faz panela vai se fuder E só que nem o rebel falou que batalha nunca foi rolê Nunca foi rolê, ilustro nós não tenta Batalha não é rolê, MC não é ferramenta Tá ligado, né? Não tem, não é, tem a dor Ninguém tá aqui pra fazer a noite melhor Um bagulho aproveita aqui na rima Pra dar um salve pra geral, pra gente manter a disciplina Pra cada vez isso daqui crescer mais Tem que botar na rima e de maneira eficaz O que ganhou o Double 3? Vou te explicar Não é a primeira nem a terceira que vai falar Cês tem que fazer a conta tipo assim na oposta Quantos ataques foi feita? Quantos foi resposta? Quantos que ganhou? Quem mandou melhor assim? Assim vocês conseguem a batalha não ser ruim Desculpa eu falar isso na parada Entendo como um conselho de rima e não como orelhada Cê tá ligado mesmo assim que viu? Porra, isso é aldeia, é a maior batalha do Brasil Então cê tá ligado, aqui tem luz E cê é a maior do Brasil, vamo fazer justo Porque cê tá ligado aqui, eu te digo E se botar pro outro, não vai deixar de ser amigo Cê tá ligado que é eficaz? Se botar no outro, é mais amigo Que faz o seu truta treinar mais Então, quando aí o tsunami não tá morto Que assim cê tira o seu parceiro da zona de conforto Aulas, 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 aulas Aulas, aprendam, beleza família? E vocês também que tá assistindo aí Porque vocês comentam demais, mano Vocês gostam de falar Ah, esse cara é ruim Esse cara é lixo Mano, internet mano, tá Distribuição de ódio gratuita mano Mas aí, fortalece o cara que cê gosta, certo mano? O cara que cê achou que foi menos ruim Ou tipo, mais ruim Não critica mano, dá apoio, certo mano? É papo de visão mesmo, refeão Parabéns aí mano, frital e pureza mano, tá ligado? Família de verdade mano Aí hoje eu consegui tirar a zica Saí da ziquezira de não ganhar a batalha Calma, paguei a promessa E aí família de verdade pra todo mundo Maior satisfação do mundo, tá ligado? Maior carinho por todos vocês que vieram nessa terça mano Tá ligado? Vocês fazem a batalha acontecer mano Tchau Tchau